Agora são 4 horas mais 48 minutos, estamos ao vivo com ele, nem tô nem acreditando. Ademir Quintino, do Esporte Interativo, apresenta o programa do Mais 90. Boa tarde, Ademir. Boa tarde, um abraço, uma satisfação, sempre falar com vocês. Tô à disposição aí para as perguntas que vocês tiverem, fico feliz aí com o contato. Ok, Ademir, tem muita gente que vai acompanhar a gente pela internet também. A primeira pergunta é para você falar para a gente, como você descobriu o dom de trabalhar com rádio, jornalismo? Aí eu comecei em 1997 em rádio comunitária. Estavam começando a ascensão das rádios comunitárias e eu virei radialista meio que por uma frustração de não ter sido jogador profissional. Eu tive uma passagem rápida na parte do São Paulo, fui vice-campeão de uma Copa São Paulo de futebol júnior. Joguei um certo período na portuguesa Santista e também pelo Jabaquara, os dois clubes da cidade de Santos. Quando eu percebi que eu não teria uma... Dava até para continuar quando eu estava no Jabaquara, mas eu fui na contramão daquilo que é o normal. Normalmente você está em um clube menor e você vai crescendo. Eu comecei no maior e fui decrescendo. Então, chegou um momento que eu amadureci a ideia e resolvi estudar e ajudar a minha família. Eu não sou de uma família abastada. E aí eu fui fazer engenharia eletrônica. Nossa, muito bom. Fiz vestibular para a faculdade. E depois de dois anos eu percebi que aquilo também... Eu não tinha aptidão para coisa, que aquilo era um desejo e um sonho do meu pai. Que teve a vontade de fazer engenharia eletrônica na infância, mas não tinha condição financeira para isso. Foi quando eu recebi o convite de um amigo, no bairro onde eu morava, em Cubatão, para comentar um jogo da seleção brasileira, se não me falo memória. Eu comentei o jogo e o dono da Rádio Comunitária gostou, criou um programa. E dali eu fui para a Vila do Miro e eu conheci o Aníbal Gomes, um comentarista muito tradicional na Baixada Santista, que ouviu falar e disse que eu tinha condições de crescer. E aí foi me dada a oportunidade na Rádio Cacique e Jovem Pan. E no ano de 97, logo assim que o Vanderlei Luxemburgo chegou ao Santos, eu realizei meus primeiros jogos. Primeiro no jogo da Portuguesa Santista, que na época estava na Série A1, contra o Ituano. E posteriormente no jogo entre Santos e Fluminense na Vila do Miro. E daí já são 22 anos de carreira, né? Primeiro no rádio e depois com o blog. Muito bom. E o blog eu criei em razão do meu sentimento, da minha indignação com os espaços dados pelo Santos na mídia paulistana, que eu acho que é ínfimo. O Santos é o patinho feio dos clubes grandes para a imprensa de São Paulo. Com certeza. E eu criei o blog justamente porque na época tínhamos poucas informações do Santos. E assim o blog já completou 10 anos agora em 2018. E minha caminhada foi mais ou menos assim. Ela foi totalmente também na contramão do que acontece com os grandes nomes da Crônica Esportiva do Brasil. Normalmente a televisão e depois o rádio estavam mais status do que a imprensa escrita. Comigo foi totalmente ao contrário. Foi a imprensa escrita, o blog que me deu esse boom para que eu conquistasse aí o espaço que, graças a Deus, eu tenho hoje na Crônica Esportiva do Brasil. E depois culminando com o sucesso aí do programa Mais Noventa contra o Arnold em 2017, que era diário e agora está semanal. E é muito bom o programa e a gente gosta de ver sua simpatia. Você entra e já entra rebatendo. É muito bom, viu, Moreira, que você trabalha aí no Mais Noventa. Foi um personagem, cara. Foi um personagem. Porque quando eu fui para o Esporte Interativo, eu sabia que a linha do programa era uma linha de, desculpa o teu termo, mas uma linha de porradaria. Você rebater a tese do companheiro adversário, do companheiro de bancada. Adversário do companheiro de bancada. E eu fui com esse pensamento, mas eu fazia o tradicional, o trivial. Dava informação, dava minhas opiniões, mas não eram tão acentuadas, tão profundas. E na época eu admiti que era torcedor do Santos, não tinha porquê não admitir. Tive ônus e bônus na carreira em razão disso. O bônus que a torcedora do Santos se identificou muito comigo e o ônus é porque as outras torcidas criaram aquela animosidade. Principalmente porque, ao contrário do que acontece hoje, eu criticava muito os clubes corrimãos. E eu acho que era um erro da minha parte pela falta de respeito. E também porque não era conveniente para você levantar a grandeza de um clube, você não precisa diminuir o outro. Hoje eu penso assim, mas na época eu não pensava. E aí, toda vez que o Santos ia jogar um clássico, na véspera eles perguntavam qual era o meu poupete e gravavam. E o Santos, naquele paulistão de 2017, perdeu todos os clássicos. E eu falava que ia ganhar e perdi, eles pegavam aquilo lá e tiravam o sarro no programa seguinte. Quando chegou no Capato Brasileiro, o Santos ganhou do Palmeiras. E aí eu falei, hoje é meu dia. E eu estava meio insatisfeito, porque eu estava participando pouco do programa. E aí, aquele dia foi meio que por instinto. E aí, quando chegou, deixei todo mundo falar, quando chegou a minha vez de falar. Falei, pô, o Santos ganhou do Palmeiras? Eu não quero saber. O Palmeiras foi para o Rio de Casa, que vai lá na CBF, a empresa de empréstimo, né? A empresa que patrocinou o Palmeiras, a empresa de dinheiro, que manda um advogado lá para o Rio de Janeiro, para reclamar com a CBF. Mas o Santos ganhou do Real da Vida das Américas, eu não quero saber. E aí, quando surgiu aquela coisa alegre, brincadeira, eu falei, chupa, chupa, chupa. E aí eu estava meio insatisfeito, se quiser me mandar embora, pode mandar embora também. Eu sei que quando voltou para o apresentador e os outros demais do programa, eles não conseguiam, de tanto que eles davam risadas, eles não conseguiram dar sequência ao programa, tem um pequeno intervalo. Aí dali, criou-se o personagem, o cara brincalhão, o cara que defende o Santos com unhas e dentes, mas respeita a grandeza dos demais coisbãos, que brinca, mas também tem o lado informativo, quando é sério, para comentar o jogo, analisa a parte tática. Foi mais ou menos dessa forma que surgiu o personagem do Ademir Quintino. E eu acredito que hoje, com raras insensões, graças a Deus eu tenho a abertura e a liberdade de qualquer estádio do Brasil, que eu tenho a simpatia e o carinho das torcidas, dos outros clubes, que não sejam o Santos, que todos sabem. Isso é muito bom. Isso é o que vale, viu? E você estava trabalhando, fazendo entrevistas no fim das partidas com a Rádio Tupi, é isso mesmo? É, eu trabalhei, eu comecei trabalhando em rádio aqui em 1997, foi até 2005. Em 2006 eu recebi um convite da Rádio Gapital, através do saudoso falecido de Oro Gilhote, para trabalhar na equipe show de rádio, com o pessoal de humor, Pedro Laganá, Sérgio Neide, uma turma boa, né? E eu fui trabalhar com eles, o Oliveiro Júnior, que me convidou na época, junto com o Fiore. E aí eu fiquei quase que um ano lá, fiquei até outubro. Mas aí, em razão das condições financeiras, eu morava na Baixada, continuo morando, né? Acabei não permanecendo. Foi quando a equipe líder, que era comandada pelo Alexandre Barbos, que hoje é presidente da Portuguesia e da Esporte, me convidou para ir primeiro para a rádio, acho que é Boa Vontade, era a rádio, na LBV, e aí depois foi para Tupi e depois Capital. E no final, nos últimos meses, na Tropical. Eu fiquei lá por quase 10 anos. Eu parei de fazer reportagem em campo, na final do Campeonato Paulista de 2016, com o senhor do Osasco Aldax, na Vila do Miro, com o 1x0, com o do Ricardo Oliveira. Olha... Mas fiquei um tempo fora de rádio e estou voltando agora para a Rádio 9 de Julho, num projeto bacana, o convite do Alex Miller, mas, por enquanto, somente em programa, porque eu estou fazendo... Entendi. Não estou fazendo jornada esportiva no campo, jornada eu fico lá na arquibancada, junto com os demais torcedores, acompanhando pela televisão. Inclusive, você já entrevistou várias vezes o Neymar, ou tem a quantidade que você já entrevistou? Porque você acompanhou o craque um bom tempo, né? Pela Vila Belmiro, desculpa. Ah, o Neymar eu conheci com 15 anos de idade. Eu me lembro até o dia que eu conversei com o Neymar pela primeira vez. Eu já tinha visto ele jogar futebol no salão, em torneio aqui na Baixada, em torneio muito tradicional aqui na TV Tribuna, e ele já era badalado em razão de tudo aquilo que ele fazia, né? Eu conheci o Neymar quando o Santos disputou a final do Paulista Sub-20 em 2007. O Neymar ia calgar o posto de jogador profissional em 2009. Foi o Wagner Mancini, que lançou ele, marcou um gol contra o Oeste, e tá, por isso o Pacaembu. E ali, aquela carreira vitoriosa que todo mundo já conhece do Ney. E tínhamos amizade, assim, até relativamente boa. Era comum a gente trocar mensagem por rede social. O Neymar usava muito o Twitter e eu brincava bastante. Ainda permanente, eu tinha as minhas perguntas. Mas depois da carreira dele, ele virou um atleta a nível mundial, né? Com certeza. Hoje, em sombra de dúvidas, é um dos cinco maiores atletas da atualidade do futebol mundial. Com certeza. O Neymar, eu cansei de entrevistar ele. Eu entrevistei o Neymar durante o tricampanato paulista 2010-2011-2012 do Santos, durante a Libertadores de 2011, a Copa do Brasil de 2010, a Recopa de 2012. O Neymar conquistou esses seis títulos com o Santos e era comum eu fazer entrevistas, não só das coletivas, inclusive as exclusivas com ele. Muito bom, muito bom. E eu, só fugindo um pouco aqui do assunto da sua carreira, o Gabigol, ele saiu mesmo do Santos? A gente saiu ontem pelo Flamengo, né? Ele foi vendido pelo Santos em 2017. Uma transação milionária e 29 milhões de euros para a Inter de Milão. Só que ele não fez o sucesso que alguns achavam que ele faria no velho continente. Teve na Inter, teve problemas de disciplina, inclusive, saindo do banco, porque não entrou... Aí foi emprestado ao Benfica, voltou a ter problemas de disciplina, e ele voltou ao futebol brasileiro no ano passado, no empréstimo de um ano para o Santos. Permaneceu o ano do Santos, foi artilheiro da Copa do Brasil, ao lado de outros jogadores do Campeonato Brasileiro, e agora voltou para a Inter, que é o dono dos direitos econômicos dele, e o clube de Milão acabou emprestando ao Flamengo, que estreou ontem no empate do Flamengo contra o Rezende em 1x1. O gol do Flamengo foi um bonito gol de bicicleta do Henrique Dourado. Estou chamando ele até de Cristiano Dourado, porque lembra aquele gol do Cristiano Ronaldo no ano passado. Bacana. Ô, Ademir, e o seu filho, ele está lá desde pequenininho, ou você ingressou ele mais com 13, 14 anos? Ele começou a jogar futebol de guerra, de campo, ainda em Paulina, que ele morava no interior de São Paulo, na região de Campinas. Ele morava com a mãe, eu moro na Baixada, a mãe mora nesse local, e ele, em 2014, foi jogar pelo Sumaré, o Campeonato Paulista Sub-11, que é o primeiro ano que nós temos aqui, para a garotada disputar campeonatos oficiais. E ele chamou a atenção do Santos naquela oportunidade, eu colocava muitos vídeos dele na rede social, no Facebook, e aí um dia o seu Abel Verônico, pai do Abel Neto, que hoje é comentarista e repórter da Fox, e o seu Abel foi meu treinador na Portuguesa Santista, e pediu para eu me trazer ele para deixar alguns dias aqui, para treinar no Santos. Aí eu deixei, passaram-se aqueles dias de avaliação, e eu perguntei para o seu Abel se interessa com ele. Os meninos da idade do meu filho, eles estavam de feras, ele nasceu em 2002, e o Andrei acabou treinando com os meninos de 2000 e 2001, para a idade que ele tinha, era uma diferença grande. E o seu Abel falou que não tinha chamado a atenção, que outros jogadores do quilate do Andrei, o Santos já tinha. Aí tudo bem, aí eu vim embora, achei que o Santos não tinha interesse. Paralelamente a isso, o técnico Luciano Santos, que revelou o Rodrigo, por exemplo, entrou em contato comigo e falou que tinha vontade de que o Andrei ficasse na vila. Eu conversei com o meu filho, meu filho disse que não era o momento ainda, que ia sentir muita falta da mãe, da sua voz, que ele foi criado. Ah, entendi. E a Copa não vinha em 2014 para o Santos. Foi quando apareceu a Ponte Preta na vida dele. Ele fez um teste, era a péssima da Copa do Mundo de 2014, fez um único teste, 45 minutos, era um tempo só, o Leandro mandou trazer a documentação, que ia escrever. O primeiro campeonato do Fortileiro do time, e um dos destaques da conquista da ponte. Num campeonato local, em seguida disputou o campeonato paulista, a ponte foi até as quartas de final, tinha uma campanha boa, só perdeu um jogo, o Andrei voltou a ser destaque, disputou em 2015 também, fez inclusive torneios do México, quando em 2015, eu, ele, a família, nós entramos em um acordo e achávamos que era o momento. E ele vive sem respeitar a ponte, que é de grande magnitude no futebol brasileiro, revelou tanta gente boa, mas era a hora dele vir com os quatro gigantes de São Paulo, tentar algum gigante fora do estado, o Cruzeiro já tinha vindo atrás dele, o próprio Flamengo, onde o treinador Ramon, tinha trabalhado com ele na ponte, e ele fez nova avaliação no Santos, com o mesmo treinador Luciano Santos, e acabou sendo aprovado no final daquele ano. Nós já tínhamos pego a liberação da ponte. E o Luciano acabou indo para o sub-17, entrou o outro treinador, que era o Gustavo Roma, que era sobrinho do ex-presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, voltou a fazer nova avaliação, voltou a ser aprovado, disputou o campeonato paulista daquele ano, patinou no começo, alternou a titularidade e reserva, mas no meio do ano em diante, tornou-se titular absoluto, Santos foi eliminado nas semifinais de paulista, mas ele acabou sendo um dos destaques. Em 2018, não teve tanta sorte, que logo no começo da temporada, ele teve uma conclusão parecida com a do Neymar, do quinto metatarso, que quebrou, e ficou aí, boa parte do primeiro semestre fora. Quando teve a oportunidade de retornar, ganhou o ritmo de jogo, e alternou entre a titularidade e a reserva, na paulista camp, que eram meninos da idade dele, ele foi titular o tempo todo, e eu acredito que esse é o ano para ver se realmente vai ser um grande jogador, se tem que tomar outro rumo na vida, né? Então a gente está bastante ansioso e esperançoso de que 2019 seja um ano promissor para o André. Caminho certo ele está, né? Até pelas jogadas que a gente já viu, eu acredito que ele vai ser sim, um grande jogador, que também vai... Eu torço os peitos para falar dele, né? Eu torço muito para ele. É, das oportunidades também, né? Uma característica muito parecida com a do do Bruno Henrique, né? Que é de velocidade, o boneco, o Flamengo, né? E de fim, da defesa, né? Para melhorar um pouquinho, assim, a finalização, mas eu tenho a condição de que se Deus ajudar, ele sempre ajuda, ele tem condições de se vencer com o grande jogador de futebol. Um é estar no caminho certo, o pai já foi jogador e está no ramo do esporte. Acho que um puxa... Uma coisa puxa a outra, né? Eu não consegui ser. Fala assim, o pai já foi jogador, uma coisa puxa a outra, incentiva, já é como incentivo para eles. Você... Tomara, né? Tudo aquilo que eu... Não tinha alguém para me alertar na oportunidade que eu tentei ser jogador, eu procuro passar para ele, né? Para que ele não sofra tanto como eu sofri, por exemplo. E ele é muito mais talentoso do que eu era. Então, se não tiver a contusão e tiver a cabeça no lugar, ele é um bom menino, eu acho que tem condições de dar alegria para a torcida do Santos em um curto de espaço de tempo. Com certeza, com certeza. A gente vai estar torcendo aqui, e eu quero te entrevistar mais vezes, viu, Ademir? Será uma alegria. Fiquei surpreso com o contato de vocês. A cidade que não... O Nordeste brasileiro, estou com saudade daí. Inclusive, o Ademir esteve aí recentemente no final do ano, aí passando alguns dias com a família da namorada dele. Eles podem em breve poder, inclusive, encontrar vocês pessoalmente. Olha, aqui na nossa cidade é no Vale do Jequitinhonha. Já ouvi falar? É virgem da outra. Já ouvi falar assim, é conhecida, né? Aí. Conhecida, é... Bacana. É, mas fica meio afastado da capital, né? Ou tem enganado? É, um pouquinho afastado, umas oito horas de relógio. É, eu imaginava umas quatro, cinco, estou meio desatualizado, mas eu... Eu imaginava que fosse um pouquinho distante, mas é uma região aí, rica, né? E conhecida no país. O Brasil é um continente, né? Tem muitos lugares aí que precisam ser mais explorados e colocados em evidência na mídia do país. Com certeza. Com certeza, Ademir. Só para finalizar aqui, teve algum aumento no campo que você viveu muitos momentos, né? Entrevistando jogador, algum que marcou você? Ah, tem vários. Tem um... O que mais me marcou, e vocês vão entender, vou para ser rápido para contar, foi uma situação com o Andrei. Em 2010, eu fui trabalhar na final da Copa do Brasil. Tinha vencido o Vitória em Vila do Amiro por 2 a 0. Foi com uma vantagem razoável para o jogo da volta aí no Barradão, aí no Nordeste. Para sagrar esse campeão da Copa do Brasil, garantir vaga na Libertadores do ano seguinte que o Santos bateria campeão, né? E o Andrei estava com a oportunidade com... Ia completar 8 anos de idade no dia seguinte. Afinal, foi no dia 4 de agosto o Andrei de 5 de agosto. E era a primeira viagem do avião dele. Eu morava na Baixada, encontrei com ele em Campinas, viajamos ali do aeroporto e vira copos no sentido da Salvador. Chegou lá, aluguei um carro, fui direto para o estado do Barradão, falei, vou levar meu filho junto e falei, vou deixar ele na cabine. Porque na cabine vai ter um locutor que trabalhava comigo na Rádio Tupi, o locutor Paulo Sodati e ele ficou olhando o menino. Ele se aproximou do horário do jogo. Chegou o fiscal da Federação Baiana dizendo que ele não podia ficar ali. Aí eu fiquei temeroso porque eu ia pro gramado. Como é que eu deixei uma criança, mesmo na arquibancada do Santos com algum conhecido, sabendo da violência que ocorre no país, infelizmente, podendo jogar uma pomba lá e pegar no menino, que é responsabilidade a minha, né? Mas o administrador do Barradão, que eu espero revê-lo um dia pra agradecer. Foi um cara extremamente simpático. O povo baiana é simpático, né? Falei assim, fica tranquilo que eu vou levar ele pra ficar ali na sala onde se monitora o placar eletrônico. Não vai dar certo isso com o meu filho apaixonado pelo Santos. Ele vai gritar gol lá. E o cara que trabalha lá provavelmente deve ser torcedor do Vitória. Vai dar uma animosidade, né? Mas chegou lá, rapaz, o cara era torcedor do Bahia. E na hora que o Neymar cruza a bola pro Edu Dracena, hoje os zagueiros do Palmeiras marcaram o gol que deu o título ao Santos. A primeira vontade que eu tive, o primeiro instinto foi de olhar onde estava o meu filho lá na sala do placar eletrônico que ficava aberta a janela pro campo, pro cara ver que ele tinha que fazer lá na alteração com a hora do gol. E aí eu vi ele comemorando com o filho do rapaz e ele comemorando o gol do Santos. Aí eu fiquei tranquilo, acabou o jogo, o meu filho me abraçou chorando, entramos no gramado, foi uma festa danada, eu realizei o trabalho. Paralelamente, fui comemorar com o meu filho com uma experiência inenarrava, porque foi a primeira viagem do avião dele. E automaticamente teve esses contratempos, mas no final acabou tudo dando certo e voltamos pra São Paulo feliz da vida. mas eu tive muitas experiências somente no mundo de esporte interessante. Com certeza. Eu também tinha um jogo na laje do estádio porque eu não consegui adentrar o espaço da imprensa porque eu cheguei tarde, meu voo atrasou numa semifinal de Libertadores em 2011, em São José Serra Portenho, fiz pelo celular. Tinha perdido meu notebook no táxi, consegui reencontrá-lo. Fui pro Japão, acabou o dinheiro e eu tive que vender uma camisa do Santos pra poder comer, já passei por alguns sabores, mas já experiência que um dia eu pretendo contar numa biografia, num livro que ou eu ou algum colega jornalista vai escrever. Porque às vezes a gente acha que o jornalista vive bem, mas ele passa por esses momentos que você está falando aí. O jornalista é basicamente como um jogador de futebol, um jogador de time grande ganha bem. o jornalista de emissora de ponta tem um salário mais alto. O radialista sofre porque é um vínculo de comunicação que só está sobrando rádios grandes, pelo menos aqui em São Paulo tem sido assim. E até você chegar nesse espaço da massa sofre. Eu sou proletário, então... Mas foram as dificuldades que me deram casca, que me deram experiência, que me deram condições de ser o profissional que eu sou hoje e eu não sei de tudo não, eu quero aprender cada vez mais. Mas eu guardo com carinho isso, não guardo com frustração, com remorso, com mágoa, muito proporcional. Foram experiências que fizeram que eu crescesse como cidadão, inclusive. Mas é mais ou menos como jogador de futebol. Está em time grande e ganha bem, não está em time grande. Pode ter dificuldade financeira. Com certeza. Com certeza. Ô Ademir, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, a Jefferson Eletrodomésticos e a Cadu Motos, que nos proporcionou esse momento da nossa entrevista. Meu muito obrigado, viu, por você estar cedendo essa entrevista para nós, para a Rádio Nova Morada. Eu que agradeço a todos vocês da Rádio Nova Morada. É sempre uma satisfação me colocar à disposição para o quanto vocês quiserem eu poder aí desfrutar da boa audiência e do carinho de todo o povo nordestino. Muito obrigado e fico à disposição de vocês. Um ótimo final de semana e daqui a pouco tem um santo de 15 anos antes. É verdade. Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, hein? Eu vou postar essa entrevista, eu vou editar, né? Colocar um vídeo mostrando você trabalhando mais 90. Aí na hora que tiver o assunto do seu filho eu vou colocar alguns lances do seu filho, quando você estiver falando, entendeu? Vou editar e vou postar lá no Mundo Esporte, viu? Ficaria feliz. Aí você me avisa, por favor. Eu te avesso, muito obrigado. Tchau. Um abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus também. Até breve. Conversamos com ele, Ademir Quitino do Esporte Interativo. E obrigado a todos pela audiência, pela paciência. Vamos lá, o nosso programa não pode parar de maneira alguma. Vamos continuar. Aplausos para ele. Que legal. Então tá, vamos continuar com o nosso programa.